Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela presença de sempre. Hoje estamos aqui no Eurotruck Simulator 2 e eu separei, galera, pra vocês 10 mods de ônibus gratuitos funcionando na versão 1.50 do Eurotruck pra você poder jogar aí totalmente de graça, galera. Eu já fiz um vídeo aqui na versão 1.47 com alguns desses ônibus e hoje eu separei todos, tá? Esses ônibus aqui, muita gente já conhece. É um trabalho muito bem feito lá do Norman Mods. Eu vou deixar na descrição o link do site deles pra você conhecer aí o site, fazer o download de todos esses ônibus e você usar no seu jogo, beleza? Mas antes disso, meu querido, deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Quando você adicionar os mods, galera, quando você fazer o download do ônibus, né, qualquer modelo que seja, ele vai vir no arquivo WinRAR. Você tem que descompactar o arquivo e dentro dele você vai encontrar alguns arquivos, né? O ônibus, a skin edit e algumas informações, né, dos criadores, dos pessoal lá que ajudou, o Norman na modelagem, na parte de som, enfim, várias outras coisas que vai vir dentro de cada arquivo do ônibus, beleza? Alguns deles tem skin em 4K pra você poder usar, outros tem as skin edits pra você criar a sua skin, mas nós vamos mostrar aqui, eu vou te mostrar, você vai ver que às vezes nem precisa, né, você criar skin, você já tem muitas. Você vem aqui em concessionária, em concessionária mods, e aqui na primeira aba nós já temos o Mercedes-Benz monobloco, né, o 0400 RSD, aqui nós temos 3 modelos Tecnobus, o Tribus 2, o Tribus 3 Superbus, né, e aqui nós temos o Tribus 4, aqui embaixo, galera, no Buscar nós temos Buscar Vista HI e o Buscar Vista 365 NB1, tá? Aqui embaixo nos Marco Polo nós temos mais 4 modelos, ó, o G7-1200, o G6-1600, um Paradiso G7-1200, e um Paradiso G6-1550, cada um deles aqui, galera, né, tem uma configuração diferente, porém, né, por exemplo, se você clicar aqui, ó, no G7-1200 em personalizar, você vai ver aqui a qualidade do mod, olha aí, muito bem feito, galera, mod totalmente grátis, meu querido. Então, se você quiser também fazer uma doação lá pro Norman, lá no site dele, você consegue, tá, galera, doar algum valor pra ajudar aí, né, no desenvolvimento dos próximos mods, tá? Aqui, ó, na parte de cabine, chassi, tá vendo, ó, você tem variações de chassi, motores, aqui nós temos as caixas de câmbio, né, com 6 velocidades, 8, o interior, galera, olha só o interior desse ônibus, meu querido, que coisa mais linda, mano, mod totalmente grátis, olha aí, muito show, por isso que eu falo, né, galera, quem acompanha as lives aqui do canal, eu sempre falo pra vocês que tem que valorizar essa galera aqui, que faz os mods gratuitos, ó. Então, se você puder contribuir com alguma coisa lá no Norman, né, mano, fique à vontade, lá no site deles, tem lá a opção pra você doar algum valor. Aqui na parte de pinturas, nesse ônibus aqui, ó, ele já tem várias skins, olha só, nós temos aqui várias skins brasileiras, galera, muito bacana, e cada uma aqui, se você for ver, ó, né, tem a numeração, né, olha aí, as skins novas, as skins aqui da Util, Guanabara, olha aí, galera, são muitas skins, só nesse modelo, hein, só nesse modelo você tem todas, olha essa da pássaro verde aqui, meu querido, que coisa mais linda. E também, galera, tem alguns acessórios, ó, você tem aqui, por exemplo, janelas, você pode colocar aqui as janelas mais escuras, você tem aqui, ó, as cortinas, para você colocar as cores diferentes, você tem aqui atrás, ó, os passageiros, olha aí, aqui em cima você tem os bancos, cara, tá muito show esses mods, tá, galera? Eu vou mostrar mais modelos para vocês, então fique até o final do vídeo. Aqui nós temos o letreiro, olha aí, de algumas, é, rotas, né, para você estar podendo usar, aqui embaixo nós temos placa do motorista, aqui em cima nós temos o destino, ó, onde você pode colocar ali na frente do ônibus, aqui mais embaixo nós temos a placa do motorista, são duas, ó, e a placa do carona, caso você quiser escrever alguma coisa, embaixo aqui nós temos a placa, tá vendo, ó, você pode mudar também a placa, olha aí que bacana. E aqui você vê, ó, são das empresas, tá vendo, ó, se você estiver usando, por exemplo, a pássaro verde, você vai colocar aqui, né, a pássaro verde, ó, olha aí que bacana, muito top. As rodas, galera, já vem também com rodas, olha aí que legal, né, modelos pintáveis, ó, você pode pintar, os pneus também são pneus padronizados aí para os ônibus, aqui atrás você também tem alguns acessórios, ó, sem a logomarca, com a logo da Mercedes, olha aí que massa, muito bonito. Esse aqui, galera, é um dos modelos, vou mostrar outro para vocês, tá? Vamos pegar aqui o modelo da Mercedes-Benz aqui, da Tecnobus, ó, olha só esse da Tecnobus aí, para você que gosta de ônibus mais antigos, né, vamos pegar esse aqui, o Tribus 2, olha aqui, vamos aqui em personalizar e já vamos aqui direto, galera, ó, temos aqui quatro chassis diferentes, né, nós temos aqui parte de motores, caixas de câmbio, é, a interna, olha essa interna, hein, olha aqui, galera. E eu quero, galera, que vocês comentem aqui embaixo, tá, o que vocês acharam desses modelos de ônibus, olha só a qualidade, mano, da modelagem desses ônibus. Aqui nós temos, ó, a parte das skins do Tecnobus aqui, ó, do Tribus 2, olha aí, tem várias skins também aqui para você estar usando, olha aí, da Itapemirim, galera, olha só que bacana, mano, se você quiser fazer aquela simulação com ônibus antigo, tá muito top, cara, isso aqui. Então, por isso que eu falo para vocês, galera, tem que se inscrever no canal, tem que ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, mano. O YouTube, às vezes, ele não recomenda, então sempre, de vez em quando, você dá uma passadinha aqui no canal para você estar dando uma conferida aí nos mods e nas novidades. Olha aí, esse aqui da Penha, que bonito, hein? Top demais, ó. Deixa eu mostrar aqui outro, esse aqui também tem acessórios, tá, galera? Ó, tem aqui adentro passageiros, tem aqui em cima letreiros, tá vendo? Todos muito bem organizado, muito bacana. Aqui atrás nós temos o Rodoar, olha aí, que show, hein? Aqui você pode colocar também rodas originais do jogo. Se você estiver usando o pack de rodas, pode usar. Dentro da cabine, ó, tem alguns acessórios, né? Cada ônibus tem o seu acessório diferente, né? Mas dá para você usar, olha aí. Certo? Deixa eu voltar aqui, galera, e mostrar mais um modelo para vocês, tá? Vamos pegar aqui agora os Buscar, tá? Aqui nós temos o Bus H1 e o Vista Bus 365. Olha esse modelo, cara. Que coisa mais linda, mano. Olha aí, galera. Galera, eu vou dar um conselho aqui para vocês, uma dica do Ronaldão. Não usa todos juntos, tá, galera? Usa no máximo aí, cara, uns dois modelos. Você não tem problema, principalmente se você for jogar multiplayer com seus amigos, tá? Aqui, por exemplo, na cabine, nós temos um modelo. Aqui nós temos apenas um chassi. Motor, dois motores. Caixa de câmbio. Aqui nós temos a interna. Olha só a interna desse Scania, galera. Que lindo, mano. Parabenizar aí a equipe do Norman Mods, porque está sensacional. Cada vez que eu vou lá no site dele, galera, tem um modelo diferente para você fazer download. Totalmente gratuito. Eu já fiz uma contribuição para ajudar. Se você quiser contribuir, ajude também para que ele possa continuar trazendo esses modelos maravilhosos, cara. Olha só a interna desse Scania. Aqui nós temos a parte da pintura, olha aí, galera. Muitas skins, tá? Muitas skins mesmo. Deixa eu colocar assim de lado, que dá para você ver melhor. Olha aí. Vou passando aqui. Essa empresa que tem aqui na minha região, muito bacana. Essa Gontijo também tem aqui na minha região. Olha aí, galera. Sensacional, mano. Muitas skins. Então, dá para você configurar aí. Olha aqui, do Novo Horizonte. Temos aqui da Águia Branca, Bonfim, Guanabara, Paraibuna. Olha aí, mano. Muito show. Essa aqui também está sensacional. Muito top as skins. Muito bem feitas, tá? Muito top mesmo. Eu sempre falo com vocês, galera. Sempre trago para vocês os melhores mods para você. Olha essa aqui da Andorinha. Top. Sempre trago os melhores mods aqui para vocês no canal, mano. Então, não custa nada você se inscrever e deixar aquele like. Nós temos o Insufilme. Aqui nós temos os bancos. Aqui dentro nós temos os passageiros. Olha aí. Olha essa aqui da Andorinha. Que top que ficou. Dá para a gente colocar aqui o letreiro. Aqui embaixo a placa, igual nos outros lá que eu mostrei para vocês. Olha a qualidade, galera. Muito top. Bem feitas as skins, né? Por isso que eu falei para vocês lá no começo do vídeo. Se você não quiser usar nenhuma skin, já tem muitas aqui dentro dos ônibus, tá? Eu vou deixar para vocês o site do Norman. Você vai entrar lá. Tem a lista lá. Tem todos os ônibus. Todos esses 10 ônibus vão estar lá para você fazer o download. Siga as instruções que eu dei no vídeo para você poder usar no seu Eurotramp. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, sapeca aquele dedo no like, meus queridos. Um forte abraço. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí